A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Agora, ouça o texto adaptado para a linguagem de hoje, disponível na Bíblia do surfista. Aí, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador, e reuniram toda a tropa. Depois, vestiram em Jesus uma capa vermelha, e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo, Bem mais simples, não é? Para facilitar ainda mais a compreensão, a obra traz um vocabulário que explica até o que é uma metista, por exemplo. Há outros aspectos que customizam a Bíblia do surfista. A começar pela capa, trazendo a sirueta de um praticante do esporte, e com um fundo recoberto de grafismos. Há também depoimentos e fotos de vários surfistas de Cristo, tanto gringos quanto brasileiros. Para tornar mais rica a relação do surfista com a Bíblia, o livro gasta algumas páginas com dicas que funcionam como uma espécie de manual do usuário. Por fim, com o intuito de agradar seu público-alvo, A Bíblia do surfista traz até história em quadrinhos. Se você estiver interessado em saber mais sobre a Bíblia do surfista e a relação que os praticantes do esporte têm com a fé, assista ao vídeo seguinte. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A Música A Música A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL